E agora, você que tá no chat faz o seguinte, se acredita, solta o uivo, vem na boa, porque é Red contra Istambul Wildcats, é pique de um banho na tela pra vocês, vai de base Samira, vai de base também Calista, vai de base Ari, inclusive, BAM pela Wildcats. Perfeito, né, a gente tava conversando, a Calista realmente parece que não quer em jogado, o Doça Calista oferece perigo sim pra Red, na opinião deles, a Ari, que nem a gente tava cogitando que pudesse passar pro lado azul, não vai passar, junto com o Kong também, ótima escolha, eu acho que já tá muito bem definido esses bans de Redside, né, o Kong, Ari e Lucian tem sido a maioria das partidas. E aí, entra naquela questão que talvez esse power pick que você tava chamando não passe, não tem a possibilidade exatamente pela nossa escolha desses banimentos, acaba que a Wildcats... Deixa eu passar a Lucian agora, tá ótimo. E a Wildcats, vale lembrar, se passar muita coisa, a primeira resposta passa a ser muito forte também, porque eles têm possibilidade de fazer uma resposta dupla, então isso pode ocasionar um problema, a Kaiça tá subindo bastante de prioridade, é legal que a MSI 2022 tá trazendo de volta essa campeã que tava um pouco sumida e trazendo com uma grande efetividade, acabou de ter um penta. De volta não, tão botando na rola de ADC, só isso, que aparecendo ela tava, talvez diferente... É que a gente tá acostumado a ter muita Kaiça. E volta a ser a Kaiça Granada também, né, que vai se jogada no meio de todo mundo, um fico de pouquizinho de longe, dando aquele dano absurdo no W, ela vai voltando mais pra função que a gente tava acostumado a ver essa Kaiça. Muito bem, os bans são feitos, ali fechou com o Lucian, a Instable Wildcats, first pick aqui, na minha opinião, vindo uma Gwenzinha. Ah, só Gwen. Pode ser. Claro, é o que ele tava falando, eu não quero ver toda a win condition da Red só no Giggle. Eu acho que dá pra colocar isso um pouquinho mais dividida, dividir um pouquinho a da tensão do Aege, sim. Ele tem a capacidade de rodar o mapa inteiro ao mesmo tempo. E, possivelmente, também jogar em volta do mid pra que facilite ambas as rotas laterais. É um caminho também. Uma das coisas que tá faltando aparecer também, o Aege gosta muito dessas escolhas focadas no AP. A própria Diana é uma campeã que tá muito forte, a gente já viu partidas. A mesma última partida da Wildcats, teve uma Diana do Ferret que tava causando bastante dano também. O jogo tava bem desandado, mas ainda assim tava causando uma ótima efetividade. A última vez que a Red fez isso, eles acabaram trocando. O mid lane é pra ter uma opção AD. A gente sabe que o Avenger tem mais conforto nessas escolhas. Mas o Gravitai também joga. Tá aparecendo ali alguma dessas opções. Pode ser na selva uma diferença pra esse jogo. Vamos ver como é que vai ser isso daí. O time do Wildcats acabou locando esse DIN. E eu gosto, viu? A gente vai acabar vendo o Titã num campeão diferente. Vamos ver o que ele traz aqui pro jogo. Se vai ser aquele Zreal ou o que vai aparecer. Por enquanto, eles estão fazendo o lock. Vai ser a Leona já ser locada por aqui. Eu gosto. Ajuda até a parar esse 30 do outro lado. Tô curtindo e por enquanto a Red. O recado da 30 é que ele traz sempre muita tenacidade. Então, com todo o controle de grupo que pode rolar, ele acaba se segurando muito bem. É claro, a Gwen. Se ela não consegue de cara dar um grande burst pra cima do 30, pra fazer ele ultar e conseguir recuar, né? Beitar esse ultimente, dependendo. O dano constante do 30 vai devolver bastante coisa. Gosto dessa Zeri. Gosto também. Lida muito bem com o 30. Legal ver esse move speed. A gente vai bom. Talvez, já como, né? Por conta dessa tenacidade, ele não consiga se segurar tanto com o CC da Leona, né? Como é isso com o move speed da própria Zeri? Deve dar uma facilidade. Gosto bastante dessa escolha e entra naquilo que a gente tava falando. Não deixa somente o Gigo ser a grande referência do time. A Zeri também tá tendo seu pico de poder. Mesmo tendo sofrido aí, ao que parecia, grandes nerfs que tirariam ela desse MSI. E, tamo vendo, apareceu a nova itemização dela. O Kings estão adaptando. Tá conseguindo causar muito dano cedo, porque o jogo tá correndo muito rápido. Então, não teremos somente o Gigo como sendo a principal fonte de dano do time. A Zeri sempre pode incomodar muito nessas teamfights. Agora, falta os caçadores ainda aqui pra ambas as equipes. Não sei se nesses próximos bans eles devem acabar retirando alguma coisa, mas quem tem a vantagem nesse momento do draft seria a Wildcats ainda, por conta de conseguir banir imediatamente e já escolher primeiro também. Com as escolhas que a gente tem, né, o Viego, o Jargon, o Licinho, o Graves foi retirado agora. Ainda tem algumas, mas ainda assim não tá fácil. Vocês estavam falando da Diana, né, a Diana acaba sendo banida. Eu só tava de olho ali na cara do Aedes. Porque eles baniram a Diana e ele fez uma careta. Se pá, ele não queria tanto esse banho em cima dela, não. Vamos ver o que vai sobrar na selva aí pra ele. De qualquer forma, vem Silas banido também. Graves está de fora. Vamos ver o último ban da Red. E faz sentido, porque esse trim ainda pode ser selecionado. Ele pode aparecer na rota do meio, por exemplo, e você consegue trazer uma campeã como a Diana, por exemplo, pra selva. E o Farrity, assim como os jogadores da Red Cat, tem essas escolhas diferenciadas no seu leque de campeões. Então eles podem ainda fazer essa surpresa pra tentar pegar a Red desprevenida. Espero aqui que eles estejam atentos a isso pra não cair nesse golpe. Pelo banimento de Echo e Diana, acredito que sim. Já estavam ligados ali, tiram o Echo, né? Que seria o outro campeão mágico dentro da selva. Chega esse Viego e vamos ver como é que o time da Red vai fechar essa composição. A gente chegou a ver, ô, seu Napon, um tal de Pocotó aparecendo aí. Pode funcionar ainda? Não gosto. Não gosto muito, não. Não custa questionar, né? É, não tenho gostado muito, não. Possivelmente o Jarvan seria mais interessante, na minha opinião. Aqui o Lissinho também. O Lissinho da Red gosta. O meu medo aqui tá sendo nesse dash do TF. Caso venha aqui ainda pra punir o Guigo, pra dificultar o jogo da rota lateral. Mas como azou ele sim, pode ser que esse domínio da rota do meio, principalmente no comecinho, que o Lissinho é muito mais útil que o Viego. Guigo, hein? Colocou? Fechou. Perigoso, viu? Perigo. É, caçadinho é complicado. Ele lida muito bem. Parando pra olhar agora, você tava falando do TF, mas esse caçadinho... Assim, eu ainda acho que o caçadinho roda num clock, num timing diferente do Meta atual. Acho que o Meta é muito rápido pra caçadinho, então talvez a gente possa punir. Mas não vem ele. Aparece um Victor, uma escolha mais focada no controle, pra lidar com essa Zoe. Então eles vão pra uma composição bem parecida com o que a gente tava vendo, né? Nos patchs 12.5, por exemplo, onde foi jogada as finais, principalmente no CBLOL. Então, uma composição aí bem dentro do padrão, até fugindo do que a gente tá acostumado a ver da OutCats. Eu gosto da composição ali da Red. Eu gosto dessa compra da Red. Agora, agressividade, fazer rodar o jogo a Edges. Exatamente. A Edges, junto com o Greve, tem essa oportunidade de gerar o jogo, principalmente no comecinho. Acho que depois que o Victor pega um pouco mais de AP, fica mais difícil de prender ele na rota. E ele começa a causar um pouquinho de dano também, mais interessante. Mas, principalmente nesse 2v2, o Du, acho que já desde cedo, é uma coisa que pode ser abusada. Lá na parte de cima do mapa, mesma coisa também. A Gwen, nesse comecinho, acho que ela é mais interessante que o Trinda. E eu gosto bastante de como a Red pode trabalhar essa vantagem e colocar essa movimentação à frente. Uma das coisas que tá acontecendo, principalmente nesse grupo, é o time que pega a prioridade de rotação ali na transição do meio de partida, tem dominado e tem conseguido finalizar os jogos. E eu sinto que a composição da Red tem um grande potencial de fazer isso. Antes desse Trinda ser um problema, antes desse Jim ser um problema, a Red tem essa possibilidade. Eu acho que eles vão conseguir aproveitar dessa janela. Perfeito, perfeito. Vamos ver como é que vai ser a execução de fato, porque, dito tudo isso, em relação à composição, a nossa opinião tá dada. E eu acho que ainda chega pra dentro da execução, pras teamfights, V7, pra gente ver como que vai ser exatamente isso aí. Tá lá, vamos junto. Você que tá em casa, solta o uivo no chat, faz o lobinho. Por que Red? Kennedy Scalunga de um lado contra a Istambul, o Wildcats do outro. O time do CBL, o time brasileiro da Red, precisa da vitória agora, pra poder manter o seu sonho vivo. A gente acompanha a movimentação inicial. O Jojo tá cara com Farfetch por aqui já, Anapon. Perfeito, V7 aqui. O Starscream faz essa entrada na selva. Talvez vai tentar pegar um pouquinho de visão na hora que ele tiver um tempo mais apropriado, né? Coloca essa sentinela um pouquinho mais tarde, só pra render mais ela, quando ele estiver voltando pra rota. O Aegis vai ser... Possivelmente pode ser visto aqui. O Starscream não, acaba voltando ali pra selva pra proteger também essa entrada agora. É claro, tinha que ter um sininho também, né? Tinha que ter um sininho, não, peraí. Também o Farfetch, ele não errou tanto, né? Ele veio qualistar sininho em vaquinha e tava tocando sino. Errado ele não tá. O Jojo reconhece. Você vê que os dois estão tendo aí uma interação amigável já. Sempre importante, né? Vai dançando pro beat da vaquinha ali, tranquilo. Agora, Titã e Jojo na parte de baixo vão dar lixo. Vão ajudar o Aegis nesse comecinho. Mesma coisa, o Ferry começando lá no seu azul. Fazendo esse PF por parte de cima do mapa. E aqui o Guigo passando, pegando um pouco, talvez já, nessa informação. Sabe que essa sentinela foi colocada. Sempre os dois times buscando esse tracking do caçador adversário. Pra ter até mesmo uma tomada de decisão mais inteligente. É isso aí, olha, aproveitando aqui o iniciozinho de jogo pra lembrar, né? Os jogos da RNG vão sofrer remake, os jogos de ida, devido a algumas disparidades que aconteceram. E os jogos vão acontecer no dia de amanhã, depois dos jogos normais que já aconteceram amanhã. E o jogo da Red contra a RNG é o último jogo do dia. Vai ser até de quase ali no horário do almoço, se pá. Então você que tá em casa não tem nem desculpa. Vai dormir, dormiu nada. Fica acordado, safado. Vamos ver aí, torcer pro time da Red jogar contra o time da RNG. E em caso de desempate, vai acontecer lá no Comendão. Então vocês ficam com a gente, fica tranquilo. E eu quero ver isso aí, ó. Titã, Jojo, colocando pressão pra cima desse tal de Holy Phoenix aí. Quero ver o crescimento do Titã também. Tá com uma campeã que vai conseguir ter um bom mid late game. Ela sempre conseguindo kaitar esse 30, sempre conseguindo kaitar todo ano que pode vir. Claro, tem que tomar cuidado com o burst vindo numa iniciação do All Star. Já logo com as habilidades, principalmente do Victor, que trazem bastante dano já de cara. Mas ainda assim, eu gosto da escolha. Tá aí, rapaziada. A gente vai acompanhando esse início de jogo um carinho mais lento. O Aedes sabe daquela sentinela que tá lá no azul. E ele é malandro, tava indo na direção da selva adversária. O problema é que o Ferret rapidamente já removeu o próprio buff ali da selva. Tá um pouco mais tranquilo. O Aedes teve visão dessa movimentação. O Greve tá chegando junto. Pode ir à frente. Eles tão tentando fazer a chegada e pressão pra cima do Ferret. Quase toma a bolha aqui nessa situação. Eu teria gostado mais da jogada se o Aedes tivesse dado a volta completa ali por trás daquela parede. Afinal de contas, ele tinha informação completa de onde tava rolando. Aqui agora ele vem brigando junto com o Ferret. Acaba ficando com esse campo. É um bom ouro aqui. Tem a pressão do Geek também pra ajudar. Inclusive, o Ferret pode ficar aí não. Rapaz, vai tirando ali os campos do Aedes. O Ferret ainda tá junto por aqui. O Guigo vai aproveitar pra poder fazer a sua primeira volta à base. Agora sim, o Aedes volta pra sua própria selva. Se para ver pegar também aquele aronga ali no meio do caminho. O Greve vai continuar mantendo pressão por aqui na rota do meio, Dudu. Eu gostei muito da ação porque você tem prioridade na rota do meio, tem prioridade na rota superior. Você invade o caçador adversário, que no momento é mais fraco do que o seu. Rouba campos dele e coloca ele numa situação mais defensiva. Só que o Ferret soube disso. Ele fez essa selva muito rápido. Então, acho que o timing da Red tinha que ser um pouquinho antes de execução dessa jogada. Porque quando chegou, já tinha dois campos feitos. Eles não conseguiram punir tão bem. Pra chegar junto com o vermelho do Viego, teria que estar limpando muito rápido. Ou ser um campeão que não consegue limpar tão bem. O Viego, no caso, consegue lidar muito bem. No final das contas, gostei do que o Titã fez também. Porque ele conseguiu uma pressão ali na parte de baixo do mapa. Subiu, colocou aquela sentinela que vai sumir agora ali no rio. A gente tá vendo lá, bem no cantinho da tela ali. Isso mostrou toda a movimentação do Ferret pra cá. E claro, também com todo o pathing, com todo o tracking que foi feito do Ferret. Se sabia que ele ia vir pra parte de baixo do mapa. Então, nenhum perigo aí apresentado por parte do caçador da Wildcats. É isso aí. A gente vai acompanhando o Viego nessa troca contra o Starscream. Vamos ver como é que vai ser a prioridade de recurso do time da Red. Você tendo o Viego nessa guia, a gente sabe que é um bonecão. Tem sido, pra mim, o bonecão do MSI, inclusive. E tá de Ignite. E tá de Ignite. Então, isso pode ajudar já a pegar essa vantagem. Como a gente comentou, Napol. É um ponto importante a Red sair à frente nesse jogo. Criar essas vantagens pra já punir, já aproveitar disso. E, principalmente, aqui nessa rota superior, essa Gwen tem que entrar na partida. Ferret vai fazendo movimentação na parte inferior do mapa. Rolly Phoenix e Farfetchum estão por ali. O time do Brasil, a Red, você vem com a gente. Solta a torcida. Faz qualquer tipo aí de coisa que você possa fazer pra torcer. usa a mesma camisa, troca de foto, chama o Edis Day, faz a boa e faz o lobinho pra gente poder torcer pra nossa equipe brasileira, que ainda tá buscando a sua chance de classificação pra próxima fase aqui no MSI. Agora a gente vê como o jogo tá um pouquinho mais calmo, pessoal. Não tá nem trocando muito na rota, né? Pra todo mundo full HP. Talvez sabendo da realidade, do valor dessa partida aqui nesse momento. Falei isso, ó, Greve tá? Greve! Botou pra dormir o Serim. Metade da vida foi embora. Agora ele ainda vai receber aquele campo. O Edis acertou o chute. Um flash do Serim pra poder sair do chute no meio do caminho. Vem a estrela desviada ainda. Só que o Farfetchum tá por aqui. O Edis tem que tomar cuidado. Ele não tem informação da vaca chegando. Só que o Jojo cola junto também. Agora sim, eles vão ver a movimentação da equipe adversária. E já tem pings na parte superior do mapa. O Edis de novo. Só que o problema é que ele tá no meio de três jogadores. Vai ter a chegada do Jojo. Chegada também do Greve por aqui. Eles vão fazer um surpresa ali no Krug. E o Ferret mais uma vez vai perder esse campo. O Edis tá ali na frente. O Jojo cola junto. O Farfetch de novo. Chega. Tem até a movimentação do Rolly Phoenix saindo da parte inferior ali do mapa. Enquanto isso, o Guigo passa, atravessa a torre. Garante a primeira barricada a seu favor. A parte triste foi que ele chegou alguns segundos atrasados pra poder roubar a Coamina também. De novo. De novo. Por alguns segundos, cara. Mas a intenção eu tô gostando bastante. Porque movimentaram o Jojo. A gente tinha vantagem de movimentação também no Gravitar. Ele poderia chegar primeiro. Ele chegou até subir até metade do caminho ali. Enquanto isso, o Guigo tá fazendo a dança de Minions aqui, né? Aceitando a pressão e recuperando a pressão de Minions no momento correto. Então ele colocou a onda de Minions embaixo da torre do Starscream na hora que precisava se desse invade. Agora talvez adiantar um pouquinho mais os 10, 15 segundos aí. A Edis já deu de cara com o azul. O Ferret tá por lá. O Farfetch também. O Jojo tem a movimentação do Pinstoro pra poder sair. O Rolly Phoenix chega junto. Dano colocado pra cima do Edis. Atordoamento do Jojo passa. O chute do Edis pega lá atrás. O time da Red vai dançando com a Wildcats por aqui. Olha o Grav. Jogaram pra cima da vaca, mas o Pinstoro vai abacalhando com o Jojo. Só que é false. Explode na mão do Lessin. E ele ainda esmaitou esse blue rouba do Ferret. Level 4 o Ferret nesse momento, quanto com a Ed, já tá ali se direcionando pro seu nível 6. Gostando muito, muito de ver essa pressão do Edu jogando pra cima na selva adversária. Finalmente. Eu já tava agoniado da Red fazer tanta ação agressiva na selva adversária e não consegui pegar nada de efetivo com essas ações. Agora sim. Vantagem. Foi este blood. Roubou o campo. É isso. É pegar essa vantagem de início de partida. Dominar o ritmo. Eu fiquei aqui com medo do Jojo ali sozinho. Mas deu tudo certo. Consegui uma eliminação. Então o Aegis sai com essa vantagem interessantíssima. Onde HP o item da selva não executa os bônus, né? Ele só vai morrer se você tiver algum vermelho ou algum outro tipo de dote. Só que, no final das contas, sai com esse bônus, sai com essa vantagem. Já tá nível 6 o Aegis, o Ferret level 4 ainda. Pessoal, é isso que a gente quer ver. É isso que a gente tá buscando. A Aegis Monolith, sim, quando começou a sua carreira, vem mostrando essa gameplay pra gente. Tá aí a força do Aegis Day, rapaziada. É isso aí. Pode buscar a fotinho, bota a bandana do Naruto e vamos, Dudu. E o Aegis e o Grevitar ainda tem o Flash disponível. O Seren ainda não tem o Dane. Ainda é uma janela de jogada pra continuar punindo o Ferret e já começar a trabalhar pra esse heralto. Vai perder o Krug também, hein, parceiro? Ferret, se você vacilar, você toma a bate aqui agora. A bolha pegou. Olha a bolha no soninho. Greve slipado. Estrela desviada. Dane o chute. Trabalou. É a bate na mão da Aegis. Maravilha. É isso que a gente quer ver. Que gameplay agressiva invadindo. E agora com essa vantagem de ouro, isso só deve continuar cada vez mais, pessoal. Dudu, esses invades aí colocam agora dois abates nas mãos da Aegis. Quando ele voltar pra base, já deve tirar o seu item mítico. Um arautinho nas mãos pode escolher aí tanto o Titã quanto o Gigo pra poder entregar esse ouro. A head incisiva, desde o início, pressionando, tava ali no timing um pouquinho atrasada, mas agora encaixou muito bem, já tá pegando esses grandes objetivos. Já dá até pra depois tentar converter isso pra dragões também, facilitar um pouco a vida do Titã. E olha a troca aqui em cima. Já teve a chegada do Starscream, ele recebe a tesoura. Fatiada, ulti utilizada, sai pegando fogo e com a espada entre as pernas de medo do Homem Gigo. O grande ponto dessa troca do Gigo é que, claro, ele não tinha expectativa nenhuma de matar o Trinda, tem ultimate e vai conseguir sair. Mas com toda a pressão que tá sendo executada dentro da selva, tem sempre a possibilidade de alguém rotacionar. E agora um Trinda sem ultimate, com a vida baixa, sofre e essa torre vai pro chão. E é uma match delicada, V7, porque nenhum dos dois top laners tem o teleporte disponível. Então você ser forçado a voltar pra base, mesmo que ele não tenha sido eliminado de fato, já é recurso que ele tá perdendo, já é uma janela do adversário levar a torre, como encostou a Aegis ali e eles já conseguiram essa vantagem. Então vai conseguindo pressionar muito bem a régua. Olha o Gigo, 4.400 quanto a 2.900 de ouro do Starscream. É isso que a gente quer ver, brasileirinho. Vamos pra cima, Red. O Ferret vai fazendo a sua movimentação ali em volta do dragão, vai realizar o seu B agora. O Aed está chegando por aqui, a gente vê também vantagem de farm na mão do Grevita. Pra cima do Serim, o Titã vai se segurando ali na rota de baixo, ficou solo em alguns momentos. Vai fazendo o seu jogo, vamos, Red. E o Ferret agora tá lendo o que faz ultimate, porque fazia tanto tempo que ele não pegava que tinha até esquecido. Passando o mouse ali, fazendo a leitura tranquilão, porque essa situação do Ferret é aquela situação que nenhum caçador quer passar. E agora, né? O que acontece quando você tá numa situação dessa? Que você já tá começando mal como caçador é só piora, na verdade. Porque vão continuar roubando todos os seus campos. E perdeu o campo de novo. Vai chegando a Red mais uma vez. Vão garantir aí esse Aronga a favor da equipe brasileira. Movimentações do Gigo, do Gravitar. É isso que o Brasil gosta de ver. Por enquanto, vai batendo 12 minutos de partida já já. O Dragão foi o único foco ainda que a gente não viu acontecer dentro de jogo, né? Em questão de objetivo. Com essa posição que a gente tem de conforto agora na rota do topo, eu queria muito ver aquela rotação em escada, né? Em que o Gigo desce pra rota do meio e o Aegis, junto com o Gravitar, desce pra rota inferior e faz aquela pressão em quatro jogadores pra talvez tirar uma torre, talvez fazer algum dive pra cima da equipe da Wildcats. É claro, também começar a estacar os Dragões agora, eu acho que já tá num bom tempo. Mas, V7, o fato do Dragão não ter sido feito até o momento é uma boa notícia pra Red. Porque, olha só, todas as ações agressivas até o momento tinham sido na parte de cima. A vantagem foi colocada no Gigo, que é o top laner. Então, o jogo da Red tava focado nesse topside. Normalmente, é a responsabilidade do outro time executar esse Dragão. E só agora, aos 12 minutos, é que consegue fazer a equipe da Wildcats. Então, assim, o fato de não ter dois Dragões aqui já pra eles é muito bom pra gente. Ok, vamos ver como é que vai ser e ser no desenrolar do jogo. O Star Scream tem a sua ultimate aqui pra poder jogar contra o Gigo. O Gigo tem que tomar um pouco de cuidado. Tá com o Ghost e tá também com esse fantasma liberado. Mas, olha o Gigo, fatiou, passou, vai pra cima, força ultimate do Star Scream. Ele vai buscando, ele vai tentando, embaixo da torre. Abraço! Tá pegando o jogo, bicho! O Gigo tem que tomar um lado pro lado do mapa. Cabeçada colocada pelo All Star, o Titã vem pelo flanco. Vai tentando achar o Holy Phoenix, o Farfetch'd vira pra cima dele. O azul é do Aedes, o Ferret é do Aedes e o Titã pra cima do Holy Phoenix! Olha, Red, o que faz! O Aedes, o Grevitar, o Titã e o Jojo ainda acham. O Farfetch'd é capturado e mandado pra casa! São abates no mapa inteiro, é essa Red Canals que a gente quer ver. Seis abates a favor deles, seis mil de ouro também, Dudu. É isso que a gente gosta. Eles não estão entendendo nada, Napo, é só Red no jogo até agora. Eu esperava uma vantagem de começo de partida, mas não é essa vantagem. Que boa execução por parte da equipe da Red. E olha a maldade. Olha a maldade. O Aedes não sabe do Farfetch'd. Lembra você que tá em casa, a Holy Phoenix. Tô de cara com ele, passou, tomou-lhe o chute, tomou outro chute, mais um chute. E por medida de segurança, é mais um chute do Aedes! Isso é maldade de jogador de Evelyn, cara. A Evelyn sempre para ali e pega o ADC quando ele tá voltando pra rota. Mas é isso que a gente quer ver, amigo. A maldade nos olhos do Aedes, que tá se sentindo confortável. Tá se sentindo muito bem aqui nesse jogo. Mostrou a câmera ali, tanto do Holy Phoenix quanto do Farfetch'd. Eles nem falaram nada, nem comunicaram. Simplesmente tão aceitando. Aí começou a coçar o cabelo, né? Olha o Guigo, foca em cima dele. É ele contra dois. O Jojo tá chegando. O Greve também, mas tomou o engage no meio do caminho. O Serin vira com o Farfetch'd pra cima dele. O campo é do outro lado, o Greve vai tentando sair. Enquanto isso, o Caetor é a favor do Titã. Vai passando dano, o Aedes chegou, a brincadeira acabou. O Abate fica na mão do Greve e a Red vai dando aula. Você que tá em casa, por favor, bota aí o caderninho na mesa. Marca a presença no chat, porque é assim que se joga. Pra continuar vivos na competição, a Red Keynes vem mostrando esse estompe magnífico pra cima da Istanbul Wildcats. Agora não tem como eles se recuperarem. Nesse comecinho do jogo, é claro, não estou afim nem um pouco de zicar. Então, vamos que vamos, Red, ainda dá pra aumentar essa vantagem de ouro. E tem que fazer isso, é o tempo inteiro manter essa pressão, não deixar de maneira alguma os turcos voltarem nesse jogo a gostarem dessa partida. Porque não tem como o Ferret fazer nada nesse momento. Ele tá muito atrás, ele tá dois níveis. Há muito tempo ele tá nessa defasagem. O Victor não tá no ponto, ele sequer tem o primeiro item fechado. Então, a Red vai dominando. A selva é totalmente deles e nem no dois contra um ou nessa... Duas ocasiões onde dois jogadores da equipe da Wildcats estavam em vantagem numérica e ainda assim deu bom pra Red. E nesse momento que a gente vê da Red, inclusive, pera aí, que tem mais aqui, V7. A Ed tentou achar o Serin, o Ferret tá por aqui, o Gravy e ele não sabem. Eles vão ter todo o foco pra cima do Serin. A bolha do Soninho pegou. Tem a tempestade, mas o chute do Aed para o outro lado pra poder buscar o abate. O Ferret pode pegar o V7, mas o Aed chuta ele pra longe. E o Gravy ainda busca o abate. Vai, Brasil! Com nada de vida o Aed consegue esse último abate ali pra cima do Ferret. Que péssimo dia, que péssimo momento pra Wildcats ali agora. Tenta resolver um pouquinho o Starscream. Olha o Grigo, olha o Grigo, pra cima do Starscream. Corre, moleque, que o Grigo esmaga! Ele vai tentando buscar o Titã, ainda acha, jogou pra cima do Holy Phoenix. Olha o Gravy do outro lado, a tesourada aí, aquele abraço! Mais um 13x0, o V7 e a gente aqui presente de novo numa situação dessa. Não quero falar nada não, mas quem tava nas vitórias da Red foi a gente. Tamo bem, tamo bem. Tamo ajudando no salto positivo, seu Dudu. E tem torre no meio caída. Esse já foi também. Tem ali também o Ferret dormindo e tem estrela desviada, sim, senhor! Cara, eu tava vendo o Starscream fazendo esse arauto. E eu tava assim, não, alguém vai contestar ele. O Grigo vai dar uma olhadinha. Ele vai dar um lixo pra nós. E foi exatamente. Acabou que resetou o objetivo, mas foi muito melhor. Pegamos dois abates. E agora sim, esse arauto. Vamos colocar esse arauto pra dançar, galera. Mas é isso. Agora, nesse momento do jogo, com a capacidade que a Red tem de continuar pressionando, de continuar jogando pra cima. A gente vai ver de novo no replay como é que foi o Giggle. Starscream tentou inventar, tentou buscar esse arauto ali na surdina. Teve que pagar com a vida. A mesma coisa lá na rota do meio. O Holy Phoenix acabou pagando ao mesmo tempo, Dudu. Olha, acho que quando chega num cenário que o top laner tenta executar um arauto solo, é que é assim, vou tentar alguma coisa aqui porque nada deu certo. Desesperou no crossmap. É desespero total. E o Ferret ainda tomou aqui de graça. Tomou invisível. Achou que tava todo bobo ali, né? Invisívelzão. Eu de Evelyn. Total. Tá aí o time da Red, 14 a 0. Vai fazendo a boa pro brasileirinho que tá em casa. Poder sorrir um pouco. O Aedes Titã e Jojo dentro da Selva de Arsara. Ali o Ferret, tá chegando. Já buscou ali o invisível. O azul vai ser da Red, será? O Starscream vem pelo outro lado. O Aedes já foi pra rota e o Aralto é colocado. A Red virou e falou, vocês querem lutar? Beleza. Mas a sua torre aqui vai pro chão enquanto isso. O time inteiro do Ad Cat está chegando. O Aedes estava por ali. Vem cabeçada pra cima dele. Errou o combo Farfetch. O Jojo faz a fronte. E o Alistar fica de oferenda. Passa lá o Marela. Está no Farfetch. Olha o greve. Bolha do Soninho colocada. Aonde não deu pra militar. O Aedes foi lá buscar. A chuta de volta o Serim. Acaba sendo eliminado. Mas o Titã buscou o abate. E agora a greve e Titã. Tancam ali pro Jojo pra ele não ser abatido. E o time da Red sai com a torre. Sai com eliminações do outro lado do mapa. O Gigan ainda consegue recuar da jogada. O greve vai tentando buscar. Ainda jogo pra cima do Rolim Phoenix. Mas a bolha do Soninho não pega. Só uma torre. T2 ainda disponível na rota do meio. Pra equipe da Red derrubar. Chegando próximo desses 20 minutos. Principalmente se ele sim com essa build um pouquinho mais tanque. Que essa build de redução de tempo de recarga também. Ele vai conseguir tancar esse varão já desde cedo. Então é uma opção pra eles fazer imediatamente com você. A gente acompanha as movimentações da Red dentro da selva de novo. Do time do Wirecap. O Ferret vai vendo o seu buff pela milésima vez sendo roubado. Ele dessa vez consegue golpear pra poder sair. Mas a Red vai atropelando a partida. Esse que foi o melhor momento do Ferret no jogo. Conseguiu roubar um Red de volta. Nas contas são o highlight dele nesse jogo aqui agora. Mas por enquanto a gente vê de novo esse replay. Porque por um segundo com cinco estacadinhos ali. Se alguém vacilasse da Red poderia ser abatido. Mas depois quando dominou um pouquinho mais o terreno ali da selva Red. Já era uma situação muito mais complicada. A Aegis se expôs muito aqui pra buscar. O Serin também consegue mais um abate por conta disso. Acaba se sacrificando. Pessoal salva o Jojo na saída. Tá tranquilo. O Ferret tá vivendo o meme, né? O rei desnutrido. Meu Deus. Ai, tá difícil o jogo pra Wildcats. Nossa, tô triste com uma notícia dessa. Pá, 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 pá. Que coisa, não é mesmo, Brasil? Por enquanto tem passagem do time da Wildcats pra dentro do covil. Jojo junto com o Greve. Tão chegando quatro jogadores pra cima dele. Tem que tomar cuidado do time brasileiro. O Titã chega pro Flanco. O time de utilizado. O Sky Screen vem pra cima dele. Ele vai no catchback. Tá tentando sair o flash da parede. Ele ainda faz aquele dibre. Vai ter o Sky Screen chegando. Eles jogam pra trás. O Jojo acaba sendo eliminado. A Aegis tá um pouco mais à frente. O Greve vai tentando fazer a boa também. O time da Wildcats vai saindo como uma eliminação. E o Gigo vem ainda ali pelo Flanco pra poder tentar achar alguém. Eles querem que o Fantasma é utilizado pelo Gigo pra poder tentar achar os jogadores adversários. Ele ainda vai recebendo dano pra cima do Ferret. O Pinstoro salva o jogador da Wildcats. Também não precisa exagerar. Não precisa iniciar 3 de 5. A Aegis tem que tomar cuidado aqui pra não ser abatido. Foi cancelado. De novo, bolha do Soninho. Passa a dano do Titã. O Abate virado. O Star Screen vai de base. O Farfetch também. O Gigo vai dar de cara com 2 jogadores. Ele acaba sendo atordoado. Ele consegue ainda recuar, mas vem tempestade pra cima. Vai ter o dano colocado por parte do Jin do outro lado. Tem que tomar cuidado. O Greve tanca. E a Red faz a proteção. O resgate ao soldado, Gigo. Eu não sei vocês. Não! Ai, meu Deus do céu. Eu não tinha visto a sentinelinha ali? Ou o quê? Ou seja, pronto pra falar que o W da Gwen é extremamente roubado. Mas ele é, na verdade. Eu ia falar que eu nunca reclamei do W dela, pô. O seu time, né? Depois disso aí, eu não vou reclamar, não. No entanto é ruim, né? Claro, ter morrido nesse momento. Porque era uma oportunidade de barão. Tinha conseguido 2 abates. Tinha conseguido chutar alguns dos jogadores da Wildcats de dentro da sua própria selva. Seria estabelecer controle. Seria começar esse objetivo. Agora, a Wildcats ganha alguns minutos, segundos de mapa. A gente tá emocionado aqui, mas vamos voltar pra razão rapidinho. Pé no chão, pé no chão. É, pé no chão. Porque assim, a composição dos caras tem o Victor, tem o Trinda. Se continuar se afobando dessa forma, pode criar um problema. E a vantagem tá muito grande. Não há a menor necessidade de ficar indo pra frente de 3 jogadores isolado. Vamos jogar com calma, manter essa pressão, dominando a selva, levando as torres e finalizando esse jogo antes que a equipe da Wildcats sequer pense em colocar esses jogadores na partida. O Wildcats já ali na direção do Baron por parte da equipe brasileira. O Wildcats também tá soltando o Wildcats na região. Tão na dúvida se tá rodando ou não. O Titã tá um pouco mais atrás. O Farfet chega por aqui. O Titã vai tentando buscar ainda prioridade na rota do meio. O Farfet tá pra cima dele. O jogo da Red fica na direção, por enquanto, desse Baron. Já foi iniciado. É Giggle com a Edis, mas a lente acaba dando a visão pro time do Wildcats por enquanto. O time da Red vai recorrendo. Wildcats vai fazer essa chegada agora. A Greve vai tentando achar a bolha do Soninho. Não encaixa. Farfet, Serim, Farfet estão por lá. O Jujô tá tentando mocar. Tá tentando achar uma boa jogada. O Starscream vem pelo outro lado. O Greve já viu o bolha do Soninho. Olha a chegada do Titã pra cima do Holy Phoenix. O Giggle, enquanto isso, troca com o Starscream. Vai tendo a passagem de dano. O Titã e o Jojô ficam numa situação delicada. O Titã mete o pé, vai pra longe. O Giggle joga no kiteback. Eles buscam uma eliminação pra cima do Starscream. Mas acabam perdendo o Jojô na jogada. Senti ali que a Wildcats conseguiu terreno demais no Rio, que era de domínio da Red. Kenes agora, por conta disso, eles podem conseguir um pouco de dano nessa toa. E talvez até levar ela aqui nessa situação. Acho que a briga acabou nesse momento. Mas olha, com a situação que a gente tem do Aedes e do Giggle nessa força toda, só os dois podem fazer o objetivo e deixa os três parar todo o avanço do time adversário. Mas é claro, sempre setup, descentilhando o detector, importantíssimo aqui pra esse momento. Greve, bolha do Soninho. Achou o Viego do outro lado. O Greve não viu que ele foi pra longe. Cai a torre da rota do meio aqui da equipe brasileira. Precisa dar aquela acalmada. O Dudu já deu a call. Oi, Juju, tudo bem? O Dudu já deu a call. Precisa ter um pouquinho mais de paciência. E, por exemplo, tudo bem, aqui pra mim a intenção da Red nunca foi concluir esse varão. Acho que eles procuravam a teamfight, procuravam essa vantagem. Mas com tudo que eles têm construído de mapa até o momento, com cinco torres destruídas, eu acho que dava pra criar um cenário mais fácil. Pegando o pick-off primeiro. E pro cenário desse... Acharam ali o Serin. Dando colocado pra cima dele. O Aedes chega, o alto ataque tá lá. Ele foge no enraizamento. Greve ainda vai tentando aquela bolha do Soninho lá do outro lado. O time da Red joga pra parte inferior aqui do mapa. Consegue mais esse abate. Pra cima do Victor, essa torre da rota do meio. Vai caindo agora nesse momento. É o controle, é o espaço de mapa que a gente tava querendo da Red. Kennings agora, Greve está com essa zone pra fazer o Seed. O Gigo vem pra torre. O Ferrant vai recuando. O Gigo veio pra cima dele. Pra poder tentar buscar o abate. Faz o zone. A torre da base do time. O Warcats vai caindo. Já tá no chão, era a rota de baixo. O Inib vai sendo o próximo foco. Também vai cair a rota do meio. A torre vai sendo destruída pela Red. Que já abre Super Minions em campo pela parte de baixo do mapa. Eles agora vão jogando um pouco nesse Kiteback. Vão aproveitando o espaço. Dano colocado de novo pra cima do Warcats. Falta dois auto-ataques ali no Inib pra poder cair. O Farfetch'd vai sendo alvejado pelo Gigo por enquanto. E a Red agora, com dois Inibs abertos, recua. Só que não. Acho mudando ainda em cima do Sidescreen. Consegue o que queriam pra esse momento. São dois Inibidores a favor da nossa Red Canids. Agora eles devem recuar. Devem gastar esse ouro que eles angariaram nesse momento. Dudu voltar pro mapa. Um Barão possivelmente tranquilo. Claro, só esperar as ondas de Minions entrarem nesses Inibidores. E aí eles podem chegar pro GG. Cara, o Aegis tem praticamente o dobro de ouro do Farad. Gente, é muita vantagem. E concordo com você, Napon. Com esses dois Inibidores destruídos. Voltar pra base. Comprar os itens que dá pra comprar. Fechar a build. E ir pra essa rota superior. Estacar ali essa onda de Minions. Aproveitar a chegada do Super Minions. E fazer a King padrão. A perfeitinha, como você gosta de dizer. Ai, rapaziada. Tô pegando um ar aqui. Eu tô nervoso. Eu falei que eu fico nervoso. Tá difícil. O time do Warcats vem pra parte inferior aqui do mapa. Vai tentando comprar um pouco de tempo a seu favor. Enquanto isso, o Titã já faz o setup na rota superior. Se paca a Red, nem precisa tanto desse Baron. É abrir mais um Inib da mesma forma que eles abriram agora. É na cara e na coragem. É no dano, é no poke. É deixando o Greve jogar. É deixando o Titã brilhar. Perfeito. Com toda essa vantagem de ouro aí, é possível fazer isso sim. Claro, agora só esperar um pouquinho ter mais espaço. Eu acho que o Starscream fez a coisa correta. Empurrou o máximo que ele conseguiu a rota inferior. Então vai demorar um pouquinho pra aqueles Super Minions poderem chegar. Mas quando chegar, vai chegar extremamente destacado. Mesma coisa na rota do meio. Eles vão tentando responder. Eles querem fechar no Titã. Teve o ping pra cima dele ali. O Jojo vai tomar a cabeçada do Fafete. Bolha do Saninho colocada pra cima do Viego. Ele reseta, vai pra longe. O Titã solou o Serim do outro lado. O Gigo vira, vai pra cima do Fafete. O Greve tá chegando também. Olha a Red. Olha a Red. Olha o Brasil. Pra cima da Wildcats pra poder fazer a boa. O Titã tá do outro lado. O Fafete, Starscream e o Holy Fenix se seguram como pode na base, na Paul. E agora eles vão buscando mais aqui pra cima do Starscream. Vai ter que sair correndo pela sua vida. Lá em cima o Gigo empurra a onda de Minions. Chega pra essa torre. Eles vão levar o terceiro inibidor e possivelmente partir pra vitória. É nosso. Vai acabar, V7. Vai acabar. Vai Brasil. Vai fazer Lobinho. Sim, senhor. O time da Red vem pra cima. O Dono é colocado. A torre do Nexus vai descendo na Paul. Agora cai essa torre do Nexus. O Jim tenta no desespero. A ultimate. Vamos pra cima, Red. Foi colocado na bolha do Soninho. Já purifica o Starscream. Tá sem vida. Obrigado a voltar pra fonte. A Red vai aproveitando os Minions pra poder derrubar mais uma torre. O Nexus tá aberto. Os três inibis estão no chão. O Fafete consegue o nocapo em quatro. A Red joga. Eliminação na mão do Titã. Passa a labareda do outro lado. O Gigo vem no meio de todo mundo tentando fazer a boa. Ele já recua. O Titã e o Aedes agora vão jogando no Kiteback. O Gigo no meio de todos. Vai acabar sendo eliminado. Fica a double kill na mão do Fafete que vem pra cima do Grave. Ele flecha bem pra longe. Ainda assim, ele devolve o abate. Tá lá. Ainda são dois vivos ali. Agora tomou a bolha de Soninho. O Grave tá tomando cuidado pra não ser abatido. O Titã agora... Está a espinha pra cima dele, mas não tem ult. E tem um Aedes de muralha na frente. Vamos, Titã. Os Minions estão no Nexus. O Titã quer kill pra cima do Holy Phoenix. Acho o serinho no meio do caminho. Double kill na mão do Aedes. O Holy Phoenix ainda cobra. O Aedes agora fica solo pra poder tentar fechar o jogo. E não é agora que vai ser. Passaram um pouquinho do ponto. Aedes fica aqui como o último guerreiro pra levar esse Nexus. Mas ele vai limpando as zonas de Minions. Ele vai trazendo aí o reforço dos Minions. Os Super Minions vem chegando. Pode ver diferença. Os Super Minions, esse Jim não leva nada. Olha os Winions. Olha os Minions soando a fazenda boa. Vai Minions. Vai Brasil. Meu Deus do céu. Entendi. Entendeu, sim. Você não vem inventando isso aí, não. Agora o Super Minions vem batendo aqui agora. Mas é, infelizmente. O Aedes teve que recuar. Teve que sair um pouquinho. Mas foi mais uma vez. O ponto positivo que tira a Wildcats dessa situação é como o Trinda conseguiu ganhar tempo pra cima da Red. Foi duas vezes que tiveram alguma situação. Ali, será que acaba ainda? O cara não tá tankando os Minions, o E7. Ele não tá aguentando os Minions. Tá difícil. O time da Red tá chegando todo pela rota do meio. O Titã tá chegando atrasado. Tem teleporte pra poder fazer a passagem. Abriu a Ultimate ali, o Phoenix, pra poder tentar fazer o que dá. Já vai ter passagem. A Red tá tentando fechar o game. Vamos, né? É só esperar agora chegar o Titã. Vamos lá na cama. Beleza. A gente tá hypado. Beleza. A gente quer essa vitória. A Red, com certeza, querendo muito mais aqui agora. Toma cuidado. Acharam o Geek. A neve é colocada. Protege muito bem ele. O dano passa. O Aedes vai lá atrás. Acha a eliminação pra cima do Jin. Dano colocado também. Pra cima do Viego, que vai pro chão. O Titã chegou. Acha o Abate. E agora sim, Triple Kill. Na mão do Aedes. Pra poder fechar o Abate. Ficar na mão do Jojo. É esse. O time da Wildcats foi obliterado. É Ruby quebrado. É Nexus no chão. E é vitória da Red. Vamos, Brasil. Duas vitórias. A segunda vitória da Red Canids aqui nesse MSI. Um jogo sensacional. Que estompe, V7. É isso aí, você que tá em casa. O brasileirinho tem motivo pra sorrir. É vitória da Red Canids. É um jogo de estompe. Pra mostrar que sim, a gente vacila, mas consegue, Dudu. E Dudu, não é bom. Se escolhe, licença. Mas eu quero ver os dois. Faz lobinho daí. Aú, V7. Vambora. Olha, não quero falar nada não. Tamo 2x0 aqui em jogos da Red. E agora o caminho tá aí. A possibilidade existe. Ainda é bem difícil. Mas o dever de casa contra a equipe da Wildcats foi feito. Bate aquela tristeza na Pocahine. Primeiro jogo contra eles. Dava pra ter vencido também. Mas esquece isso. Vamos olhar pra frente agora. Porque foi uma grande vitória da equipe da Red. Que desde o começo a gente previu uma vantagem de início de jogo. Mas que vantagem. E mantém o sonho vivo agora. Dar a nossa Red Canids no MSI pra continuar vivo no campeonato. E eu acho que a pressão, desde cedo, foi alta demais, gente. O que é isso? Empurrando a rota, invadindo a selva. Nível 3 ali. Três campos e o Aegis pra cima já. Claro, nos primeiros dois em vez ele chegou atrasado alguns segundinhos. Mas depois se adaptou. Rotacionaram pra parte de baixo do mapa e conseguiram lá isso de novo. E isso fez total diferença pra eles. E o que me deixa mais satisfeito com essa situação toda. É que a gente acabou de sair de uma derrota difícil pra equipe da RNG. Onde eles dominaram a partida. Não tivemos muitas oportunidades de criação. E isso não abalou em nada eles. Tivem esse plano de jogo contra a equipe da Wildcats. Executaram muito bem. A vantagem foi desde o início da partida sendo construída. E a gente tem até nenhuma jogada que onde já mostrava. Onde a equipe da Wildcats não tinha a menor chance. De responder. Já tava tudo muito difícil. A gente até falou, né? Isso aqui é desespero. Isso aqui é tentativa de desespero. De um top laner tentar assolar esse arauto. O Giggle foi, checou. E na sequência eles garantam essa eliminação. Olha o mapa totalmente dominado pela Red. Aqui já dava pra enxergar que a vantagem de early game ia dominar até o fim da partida. Foi o crossmap do desespero isso aí. O Trynda buscando esse arauto numa situação que tava rolando jogadas pelo mapa todo. Em que a Red vinha dominando. Ele tentou fazer na surdina. O Giggle reconheceu que isso tava rolando, essa maldade. E foi lá cobrar. Agora, performance muito boa de todos os jogadores, né? Dudu, gostei do que o Gravitar trouxe também. Sempre acertando bolhas. Sempre acertando essas estrelas desviadas. Causando muito dano. O Giggle também desde cedo. O que mais me agradou foi como cada um dançou sua pressão de Minions na rota de acordo com a presença do Aedes. O Aedes tava chegando pra fazer o Invade, empurra e acompanha ele. Ele vai sair do seu lado da selva, do seu lado do mapa, deixa voltar pra não se colocar em perigo. Essa é a parte fundamental do League of Legends. E dessa vez foi a Wildcats que acabou olhando só pro seu próprio lado no draft, né? Não entendeu ali que ia sofrer pressão no topo, ia sofrer pressão no meio. Não conseguiu fazer nenhuma espécie de crossmap pra rota inferior. Pra quem estivesse ali, uns dragões. O primeiro dragão deles foi aos 12 minutos. Então, assim, não conseguiram trabalhar nem sequer pra essa vantagem. E a gente vai até ver nos números, no gráfico da partida, exatamente, totalmente o domínio da Red. A questão é que como ambos os caçadores fizeram um PF de baixo pra cima. E quem tinha essa vantagem de domínio de rota de pressão era o Aedes. Sempre que o Viego tentava fazer alguma coisa, acabava trombando com o Lissinho do Aedes. Então, a melhor opção pra ele ter sido fazer o PF invertido. Ao contrário, né? Começar de cima pra baixo só pra se segurar. Não reconheceu a pressão do topside. Não reconheceu essa pressão, tanto do Grevittar quanto do Guigo. E o Guigo, como a gente chamou atenção, né? Fez uma ótima partida. Esse power pick ficou na nossa mão nessa partida e foi muito bem utilizado. E a Zeri, quando apareceu no jogo, também apareceu muito forte. Então, mesmo jogando de um lado isolado, mostra também uma vertente muito interessante do Titã. Ele não necessariamente precisa da atenção do time. Precisa de todo momento estar tendo todos os recursos de mapa pra ficar forte. Ele consegue fazer isso de uma maneira isolada. E foi o que aconteceu nesse jogo. Da forma que a gente veio pedindo, se você não precisa deixar o Titã numa função mais de ajuda, de suporte, digamos assim, como o Jink, de longe, vai dar o follow-up. Quando você tem campeões com essa versatilidade, como é o caso da Zeri, que, beleza, não recebeu atenção no começo, mas participou dos invades junto com a Aegis, também conseguiu ter alguns abates logo cedo. Não necessariamente no First Blood, mas naquele momento que eles conseguem efetivamente roubar, que eles conseguem algumas outras eliminações. De fato, ele participou nesses momentos também. Perfeito. E eu acho que a Zeri, ela tem muito mais liberdade, digamos assim. Porque ele não tá tão bem posicionado. Surfa por cima da parede e chega junto pra ajudar o Aegis no invade, entendeu? Esse tipo de escolha que eu quero ver aí a Red pegando. E aí fica a expectativa agora. Como já bem informou o V7, né? As partidas que vão ser refeitas por parte da RNG no dia de amanhã. Então a gente já vai ficar com essa grande expectativa da Red conseguir forçar aí, talvez, um desempate pra gente se garantir na próxima fase. E aí agora a gente já começa aquela conversa. Quando todo mundo joga muito bem, quem que acaba sendo o destaque? Olha, eu acho que o motor, né? O motor dessa comp, que foi o Aegis, na minha opinião, mereceria 100%. É o motor de um veículo que atropelou o caçador adversário, né? Porque o domínio da Red foi completo. E claro, o Aegis é o destaque dessa partida. Cilicin estava presente em todos os lugares. Aproveitou muito bem. Conseguiu trazer vantagem pro seu cara da rota superior. E não deixou o Ferret jogar. O Ferret hoje, quando ele for pegar água na cozinha, ele vai jogar nos cantos pra ver se o Aegis não tá lá. E cara, o interessante é que esse estilo de jogo funciona contra qualquer um. É claro, contra jogadores mais talentosos, você talvez tenha dificuldade pra conseguir essa pressão de rota. E você talvez tenha dificuldade na hora de trocar, de fato, na hora dos invades. Mas, de uma fórmula geral, uma receita, digamos assim, esse tipo de jogo funciona sempre se você conseguir essas condições. E desde a King I, mesmo que a King I e o Invade não tenha funcionado da melhor maneira possível, na sequência a Red não desistiu, continuou forçando. E ainda acabou uma hora, tava dois níveis atrás, não conseguia responder. E acabou cedendo e não participou. O Viego não apareceu nesse jogo. Exato, exatamente. Não teve como o Dudu. Agora a gente vai pro próximo jogo. A Red não joga mais no dia de hoje, somente aí nos próximos dias. Acho que amanhã ele vai estar jogando pra finalizar aí, de fato. Pois é, na próxima partida temos PSG e RNG. É hora de torcer pra RNG, pra gente não ter as nossas esperanças de classificação destruídas. Então a gente vai pra um breve intervalo. Na volta tem até uma entrevista, hein? Não sai daí, porque as emoções não acabaram.